E aí pessoal, bora pra mais um videozão aqui, pra mais um react, hoje eu trago pra vocês o mano ZF, cara, sim, o ZFzão aqui, mano, me pediram demais pra reagir isso aqui, é uma partida live dele, por na minha live, o cara me falou dando demo, você tem que reagir na partida do ZF contra o mais de espelho no midiwitch, que não sei o que, onde é que eu te mando esse vídeo, você vai rir demais com esse vídeo, você vai adorar, quero ver se eu vou rir mesmo, quero ver se eu vou gostar, vou dar o play aqui, você dá o like aí, comenta se gostou, Gostar, compartilha, e é isso, não tem muito segredo não, beleza? Então lá, ó, Vitor, passa no voador do Goku e bora reagir, vamos lá. Mais ovo, mais bolo, mais ovo, mais bolo, mais ovo. Ah, vai tomar no cu, olha isso aí, olha que porra é essa, já começa, já me irritou, já me irritou. Mais bolo, mais ovo, mais bolo, mais ovo, mais bolo, mais ovo, vai enfiar o ovo na tua, assiste o vídeo, porra, cala a boca ZFz, caralho. Caralho, imbecil, 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 você me desculpa, irmão, mais rolo, mais rolo. Caralho, vou começar a fazer isso na minha live também, se alguém pedir pra jogar com algum boneco, vou falar o filho da puta, tem que mandar dinheiro pra jogar nessa porra. É isso aí, ZF, é isso aí, imbecil, burro. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é loop de verdade. Três e um, gen. Eu sei que eu tô deixando um pouco a desejar, mas hoje eu vou mostrar pra você. Eu tô com as minhas perks, ashy, slashy. Ai, porra, que susto, caralho. Caralho, que susto da porra, filha da puta. Desgraça, mano. Cara, eu nem visci o ZF, assustou, eu quase enfartei, peraí. Olha o gritão que ele deu, velho, caralho. Caralho, bom demais. Caralho, eu comecei a suar aqui, rapaziada. Mano do céu, ia. Olha isso, mano, a testa começou até a suar. Eita porra, que susto, fi. Nossa senhora. Credo. Cara, não é possível, velho. Credo. Cara, é sério, velho. É desanimador, cara. Caralho, eu consegui fazer uma chase de zero segundos. De zero segundos. Zero segundos. Porra, mano. Zero segundos. Zero segundos. Cara, olha o nick dos malucos, velho. Sudoeste via notificação da live. Atrazei. Sudoeste. Não, para, para. Ele vai tomar outro, mano. Cara, eu vou assustar de novo. Ele vai tomar outro cat desse jeito. Meu Deus, como é que pode ser burro assim, não? Mano, olha o nick dos caras, velho. Peste Negra 23. Monza Rebaixada. Johnny Pica Preto. Olha o nick dos moleque que tá jogando com o ZF. Mano, peraí. Ele vai tomar outro cat aqui. Mano, juro por Deus. Eu paro de assistir, velho. Tomar um cat igual eu paro, mano. Sério mesmo. Sudoeste! Sério mesmo. Que Sudoeste, irmão? Ele não vira a câmera, mano. Obrigado. Sudoeste. Ai, velho, olha. Mano, ele não escreveu Sudoeste. É bug. Vou tomar susto, ZF do céu. Sudoeste. Ai, porra, caralho. Que susto, mano. Na moral, que ódio, velho. Oh, para. Para aí, mano. Não, para, cara. Caralho, ele é muito burro, velho. Pô, não dá. Não dou conta, mano. Ai, que mola. Para essa câmera, mano. Para lá, velho. Ah, é muito susto, velho. É muito susto. Ai, também. Você fica com essa câmera aí igual uma batata, velho, né? Credo. Falazinho. E hoje, meu amigo, colocou cinco conto o truco. Vamos. Pense em 60 reais. Como é? Caralho, velho. Depois você ganhou tudo. É assim, irmão. É assim. Dias de luta e dias de glória, né? Às vezes você perde, às vezes você ganha. Parece que vocês estão na game, meu irmão. Cara, eu prestei, velho. Eu prestei, velho. Olha isso. Você me deixou 99, arrombado. O que custa me curar, velho? Porra. Horrível. Caralho. Bem feito. Na moral. Bem feito. Bem feito, velho. Bem feito, bem feito. Bem feito. Acho pouco. Acho pouco. Caraca, velho. Acho pouco. Eu tô torcendo pro Mars, mano. Só começando. Ô, Zé. Ô, Zé. Já me fizeram tanto essa daí que eu nem caio, irmão. Se puder, colocar ele na lista. Buba. Beleza. Vou pôr na lista. Tá. Que time de campes aí? Tá tryhard? O cara, não é possível, mano. O cara me deixou 99. Ah, eu vou assustar de novo com... Porra, pelo amor de Deus. Não, esse lado não. Ele vai te assustar pelas costas. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Agora sim, galera. Agora vai. Tá? Aprendemos como lupar com excelência. Agora eu quero ver sem excelência. Ah, cara. Cara, eu tô em choque. Calma, João. Calma, irmão. Não tem como eu ver agora, véi. Se eu... Se eu ficar vendo o Donate, eu não vou... Eu vou ficar morrendo toda hora, véi. Deixa eu ir, por exemplo. Se eu sou ele nessa partida aí, filho. Eu não tava nem... Eu não tava nem respirando. Ai, caralho. É, olha lá. Tá vendo? Pô, de novo, mano. Boa, ZF. Parabéns. Ah, tem um gancho logo aqui, mano. Tancou bem, porra. Tancou bem. Jogou bem. Jogou bem. Porra, pelo amor de Deus. Cara, se eu sou ele nessa partida, eu não tava nem olhando pro lado, tá ligado? Eu tava... Não faz isso comigo, véi. Tava com o Cunamão já. Campando o Palet e os caralho, mano. Só faço o gênio quando o Mair Stark não tia isso com alguém, filho. Aí você quer me desanimar do game. Não é esse tanque? Eu sou muito assustado, véi. Não aguento, não. Ah, ele não vai pegar esse girador de novo, velho. Hater do Z. Cara. Ai, mano, eu vou... Cadê o desafio? Bora de desafiozinho de maroto, fazendo um quarentão? Lógico que não é maluca, sem a cor do porão. Ele precisa escapar todo mundo. Tá, vou tentar na próxima. Vou tentar, Suelen. Na próxima. Não quero assustar. Olha pro lado. Opa, Lorma! Em homenagem a você. Ah, ele tá em chase. O Myers tá em chase. Beleza, irmão. Obrigado pelo R$1,00, tá? Myers. Pode digitar e vem jogar, irmão. Panaca. Agora eu vou lopar o C, rapaz. Pra que você tá olhando pra pallet? Desgraça. Não tem chance mais, não. Vou acabar com você nessa chase, rapaz. Pô da puta. Para de olhar pra pallet. Vou acabar com você nessa próxima chase. Vou destruir o C. Ele tá olhando lá no canto, ó. Ele tá olhando nesse canto aqui, ó. Ele acha que ele vai ganhar o jogo ainda. Esse jogo é meu, irmão. Tá. Ele não tá com ninguém, velho. Ah, ele vai vir na tua cara. Caralho, que cagaço, velho. Meu Deus, que cagaço. Ele é pro outro lado. Peraí, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Vai passar um pouco cagaço. Calma. Ah, gênio. A perk, galera. A perk. Gênio, gênio. Gênio fazer isso contra o margem de espelho. Ele não vai descer. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, sacanagem, cara. Ele não vai descer, não, pô. Gênio. Inteligentíssimo. Outra perseguição de zero segundos, velho. Outra perseguição de zero segundos, velho. Sei. Caralho. Nice play contra o margem de espelho. Pelo menos eu não assustei, velho. Tá bom. Porra, velho. Não, fiquei puta agora, velho. Porra. Mano, inacreditável, velho. Caralho. O cara desce toda hora. Tá dando gulsi, gulsi. Ah, tá explicado. É explicado. O cara ganhou três, gente. Não é três, gente. Nenhuma. Mano, é verdade, meu Deus. É verdade, Deus. É verdade, senhor. Mas já tá aí, quer ver? Pelo amor de Deus. Aqui. Ai, caralho. Que pariu. Pariu. Tu merece. Tu merece. É uma máquina. É um robô. Merece, Zé. Merece. Cara, que que é isso, cara? Palorma. Mandou dez reais. Palorma. Fortalecendo Ash Slash e... Pega o microfone aqui no meio. Palorma. Brigando pelos dez. Ô, Palorma. Quando você fala Ash Slash, você tá falando da... Olha lá o cara ali, velho. Vem aqui, então. Corno. Nossa, agora eu vou lupar, velho. Já tomou o hit, já. Não toma, né? Margem de espelho é muito lento, né, mano? Margem de espelho é muito zoada. Não tem o que fazer. Ô, Palorma. Quando você fala Ash Slash, você fala pra jogar com o Ash ou com aquela skin específica que chama Ash Slash? Fala isso pra mim. Só me confirma isso aí, porque eu nunca sei. Vamos, galera! Começamos a jogar, tá? Começamos a jogar. Vamos! Cara, que susto, velho. Cara, que susto, mano. Porra. Dá pra ganhar? Não, esse jogo é nosso ainda. Tá. Esse jogo é nosso ainda. Ah! Olha pra trás. Como é que você tá? Tudo mal, como sempre? Deus. Depois que você demoliu duas vezes, tava na hora. Foi bom levar essas facadas na cabeça que eu acordei. Acordei pro jogo, irmão. Se ele vir em mim, é loop. Eu não tenho medo, não. Se vir em mim, é loop infinito, porra. Ai! Paralho! Ai, que ódio! Puta que o pariu! Eu tenho que calar essa boca. Eu tenho que calar a porra da boca e jogar, velho. Meu Deus, fala muito, não joga nada. Parece câmera daqueles gringos, mano. Onde você tá indo, criança, velho? Baralho! Aqueles gringos do vídeo do Ghostface, tá ligado? Que a gente reagiu já, mano. Porra! Agora. Movimentação de câmera dele. Se você ver que eu parei e fui correndo, não seja idiota. E corra também. Ai, susto. É óbvio que você vai ver ele chegando, né? Você tá muito olhando pra tela. Eu senti que era ruim. Até que eu esqueci de parar de fingir. o Eggman. É que o Marcio tá com alguém no colo lá. Botou o maluco no gancho. Eu tenho a perk, galera. Nossa! Ele tem a perk também. Você tem a perk, Johnny? Tá tranquilo. Tá. Você tem a perk. A Adrena. Ele tem mesmo. Aqui é save. Ele não tem no edge. Ninguém... Ninguém que joga bem desse jeito usa no edge. Ah, você vai ver o no edge. Geralmente é só quem é mais inseguro. No e out. Mano, apesar que isso daqui... Ai! Mano, não. Aí não. Pô, pelo amor de Deus, velho. Porra é essa? Aí não dá, não. Só quem é mais inseguro. Aí não dá, não. Mano, apesar que isso daqui... Aí não dá, não. Aí não tem como, pô. Não, não, não. Aí não tem como. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Caralho, graças a Deus acabou. Chega. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Graças a Deus acabou, velho. Não é possível. 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 O cara caiu flying demon. O cara caiu do céu. O cara caiu sentando, velho. O cara caiu sentando. Caraca! O diabo existe, porra O diabo existe, porra Graças a Deus, acabou, véi Meu Deus, véi Que agonia que eu passei nessa partida, mano Que isso, cara Tá, honra É, ah Olha aí, véi The Fallen Angel Pô Nossa, véi Mano, tem que se fuder muito, tá Pra ser um Johnny Pica Preta Olha esses caras brincando De Dead by Daylight Ala morreu, mandou um real Ala morreu É Beleza, irmão, obrigado, tá Obrigado, mas eu vi que eu morri, tá Não precisava ter me avisado Olha o hater Caralho, mano Vai ser demolido também, Johnny Aham Mano, essa partida vai virar vídeo Eu fui completamente demolido em todas as chances que eu tive Como é que isso aqui vai virar vídeo, meu Deus Dropa pallet, animal Na real não precisa dropar, ele é muito lento Dá tempo Desliga o PS e liga o Xbox, né Chama Poxa, você é muito Você paga a pau da Microsoft Corre, corre, corre Você paga a pau desse Microsoft aí, tá Mark Zuckerberg GG, véi Horrorosos Ai, graças a Deus acabou, mano Horrorosos, véi Escapando no que era pra ser eu Era Escapando no que era pra ser eu escapando, véi Era assim Escapando no que era pra ser eu Deus tá vendo Caralho, mano Graças a Deus acabou Chega, chega, chega Chega, chega Mano Tipo Porra, na moral Quem me mandou reagir a esse vídeo Vai tomar no teu cu Tá É Você falou que eu ia me divertir Que eu ia rir Mano Tomei uns quatro sustos aqui Não gostei Não gostei É isso, rapaziada Esse foi o nosso react de hoje Beleza Os EFA contra o Mars de espelho Com a câmera parecendo um imbecil Não sabe mexer essa desgraça dessa câmera Mata os outros do coração Só dei risada no primeiro susto que ele tomou, mano Primeiro catch Depois não foi mais engraçado E é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Eu não me diverti E a gente se vê no próximo vídeo Valeu E vai pra cá do caralho Você que me mandou reagir a essa porra aqui Falou Fui 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 Fui